Bom pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Nós estamos aqui em São Francisco Xavier, na pousada Chalés da Ilha, com o meu amigo André Rolim, que é cineasta e fotógrafo e que tem um projeto grandioso de fazer cinema com as cidades da Serra da Mantiqueira. Isso mesmo, Chico. Então, o André, que tem os detalhes do projeto, eu vou deixar ele falar. Nós o conhecemos pela internet, eu me encantei com o projeto dele e ele vai dizer por que ele quer fazer esse registro de quantas cidades? Olha, pelo que eu pesquisei até agora, umas 22. 22 cidades da Serra da Mantiqueira. Depois a gente vai falar a relação, vai estar tudo na descrição do vídeo para vocês verem, inclusive contatos e os trabalhos dele. Mas agora eu quero que ele diga por que ele quer fazer esses filmes, né? Isso aí. Bom, olá pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui, Chico. E está sendo um prazer também estar falando aqui com você. Bom, a Serra da Mantiqueira, para todos que conhecem, acho que dispensa apresentação, né? É um lugar maravilhoso aqui do nosso país, do nosso estado, né? Que abrange, inclusive, três estados. Três estados, né? Inclusive, a minha lua de mel, eu passei aqui em São Francisco Xavier há 20 anos atrás, para vocês terem uma ideia. Enfim. Mudou a cidade, não? 20 anos? Olha, eu é que não lembro tanto, né? Porque eu vim, acho que duas vezes, uma na lua de mel e uma depois. Depois disso, eu não vim mais. Então, assim, eu é que lembro pouco, né? Mas eu com certeza deve ter mudado, né? Não, mas quando você chega na cidade, você tem aquela sensação, né? A energia é a mesma, acho que até melhor, né? Até melhor? Opa! Eu acho, eu acho. Porque chegou muita gente de fora, né? Chegou, né? É, mas essas pessoas acho que tem que trazer energia boa, né, Chico? E eu acho que estão trazendo, viu? Que bom. Você que mora aqui, acho que até... Eu acho que sim. Você pode falar melhor, né? Eu acho que sim. Que bom. Então, pessoal, o que que acontece? Eu comecei a criar um projeto grandioso pra Mantiqueira, que é labranja aí, né? Pelo menos de 15 a 20, 22 cidades, né? São cidades que têm histórias relevantes, que eu acho que vale a pena ser contadas, além de ser mostrada a cidade, né? A exuberância do local, a natureza, os costumes, né? Principalmente o pessoal da Roça, que o Chico conhece muito bem, né? Esse assunto, né? Que isso que é uma coisa que me encanta, né? Essa pureza, né? Das pessoas, né? Que acho que isso tá faltando um pouco na humanidade, né? Então, acho que por isso que é também o sucesso do seu canal, é por causa disso, viu, Chico? Porque você mostra uma coisa tão natural... O simples. Simples. E o simples é o bonito, né? E é... E o que eu quero fazer, gente, é mostrar a simplicidade de uma forma cinematográfica, né? Porque aos olhos do ser humano, você vê um filme, né, bem filmado, bem dirigido, bem editado, né? É outra coisa. Então, assim, eu escolhi uma primeira cidade pra dar um start nesse projeto, que é São Bento do Sapucaí. E logo na sequência a ideia é de fazer as outras cidades. Porém, o que que acontece, né? Infelizmente, o nosso governo atual, ele deu uma cortada na cultura, né? E hoje você captar verba através de leis de incentivo é uma coisa muito difícil. Eu acredito até que esteja fechado pra isso, tá? Eu nem pesquisei porque é uma coisa que me incomodou tanto que eu falei, vou pra um outro caminho. Qual que é o caminho, né? Tentar captar a verba que eu necessito pra fazer esse filme de São Bento, né? Foi aí que eu conheci o Chico. E pra mim, como nada é por acaso, né? O universo, ele manda as pessoas aí quando a gente tá precisando. E foi assim que a gente se conheceu. E o Chico, graças a Deus, também se encantou pelo projeto. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que é um projeto maravilhoso. Eu não quero me estender muito aqui, mas as pessoas que realmente tiverem interesse de colaborar com esse projeto, pode ser financeiramente, pode ser como apoio. Você que é empresário e quer mostrar a sua empresa, a sua marca aqui da região, esse filme, ele vai rodar o mundo inteiro. Vários festivais de cinema do mundo e do Brasil, tá? E futuramente, provavelmente, vai pros canais de televisão esse documentário. Então, é um documentário cinematográfico de 60 a 90 minutos, que eu vou fazer de São Bento, né? E a minha intenção, pessoal, é que esse documentário sirva de aperitivo pros grandes canais de televisão, que são as empresas que têm dinheiro, que podem favorecer as outras cidades, que aí eu posso fazer um trabalho mais completo com as outras cidades, sendo contratado pelos canais, né? Aí eu não vou precisar mais de ajuda, só de colaboração e apoio, quem quiser. Mas, infelizmente, custa dinheiro a gente fazer um filme, né? Ainda mais nesses moldes cinematográficos. Então, eu tô aqui pra apresentar esse projeto, né? Como o Chico falou, nós vamos deixar um link aqui do meu portfólio. Agora aqui embaixo vai ter... Meu telefone e meu e-mail. Pra quem realmente quiser, tiver interesse em saber mais, eu vou enviar o projeto que tá formatado, bonitinho, escrito, né? As contrapartidas das empresas, o que elas vão ter, tá bom? E as pessoas que querem apoiar também, né? E vou abrir espaço também pra pessoa física, né? Porque o Chico tem bastante seguidores, né? E de repente cada um dá um pouquinho, a gente chega num valor que a gente precisa pra fazer esse filme, né? E eu tô fazendo isso com muito amor, com muito carinho. Eu tô assumindo cinco funções dentro do audiovisual, pra justamente fazer uma coisa enxuta e ter um orçamento pequeno. Mas mesmo assim, esse orçamento a gente precisa captar, tá bom? Então, acho que é isso, Chico. Você quer me... Eu quero te perguntar assim, André, você falou da cultura, né? Eu acho que tem um aspecto histórico, as pessoas vão contar histórias da cidade também. Mas como que isso poderia interessar, por exemplo, as prefeituras? Porque tem o lado do turismo também, não tem? Total. Eu acho que é onde vai atingir mais até a parte do turismo. Eu acho que a prefeitura, a gente sabe que muitas vezes vive sem verba, né? Eu cheguei a falar até com a prefeitura de São Bento, quer dizer, com a Secretaria de Cultura, em 2018. Foi o final de 2018, se eu não me engano. Não, minto. De 19, quando eu comecei a escrever esse projeto de São Bento. E eles adoraram o projeto, né? Tanto é que eu vou ter até uma conversa amanhã com o nosso amigo... Com o presidente da Câmara. Com o presidente da Câmara, Renato Serrano, que também vai me levar pra algumas pessoas que já estão interessadas no projeto, possíveis empresas também, pra poder patrocinar isso. E o retorno vai ser através da cultura, que é a melhor forma que uma empresa pode mostrar a sua marca. Mostrando que está apoiando a cultura, que é uma coisa que a gente nunca pode perder num país que tem uma cultura tão rica, né, Chico? Então, eu estou começando com o São Bento, né? Porque acho que é uma cidade bem conhecida também. Bem representativa. Bem representativa. Olha, eu brinco com as pessoas que a minha esposa tira foto e eu tirava foto quando morava lá e eles falavam assim, nossa, mas que foto linda. Eu falei assim, olha, aqui pra onde você apontar a Câmara tem beleza. Então, só se o cara for muito botar o dedo na frente da Câmara que não vai sair foto legal, porque tudo é bonito em São Bento, né? Então, o projeto vai começar com o São Bento. Então, eu espero mesmo conseguir captar essa verba que é bem enxuta pra poder realizar esse trabalho e mostrar essa cultura do nosso país, gente, principalmente aqui da região. Nós estamos falando aqui com milhares de seguidores que com certeza vivem em várias cidades da Mantiqueira, fora da Mantiqueira também, né? Mas, mais uma vez, independente se você está na Mantiqueira ou não, você que é empresário, a tua marca vai aparecer no filme, né? Isso eu vou explicar melhor porque acho que não é o caminho, aqui não é o lugar correto. É só uma apresentação, até pra mostrar que é uma coisa bastante profissional, ele está formatado, esse projeto está tudo certinho. Então, André, eu, assim, isso aqui são palavras, a gente está conversando, né? Talvez algumas pessoas se sensibilizaram, né? Mas, eu gostaria que a gente desse alguma canja, né? De um trabalho seu, será que não tem um jeito de a gente inserir uma imagem aqui, alguma coisa de algum trabalho seu que dê uma palinha do que é o que você faz? Ou você prefere direcionar pelo link mesmo? Então, eu prefiro direcionar pelo link, por quê? Porque a pessoa vai ver uma coisa melhor. Como um todo o trabalho. Porque, até para as pessoas saberem, se você me permite, Chico, eu venho, primeiro da fotografia, mas o cinema me picou, o bichinho do cinema me picou quando eu tinha oito anos. Oito anos? Oito anos. De idade? De idade. Não é oito anos de fotografia? Não, oito anos de idade quando eu fui ver o primeiro filme dos Trapalhões no cinema. É a primeira vez que eu entrei no cinema da vida, eu fui ver o filme dos Trapalhões. Lembra que eles faziam vários filmes? Sei, sei, lembro. Aquilo, Chico, eu fiquei assim, e eu passava as férias em Curitiba, que eu tenho família lá, então é onde a gente ia muito no cinema. E toda hora eu falava que eu queria ir no cinema, fazia minhas irmãs mais velhas me levar, alguém tinha que me levar no cinema, porque eu sou o caçula. Então, o bichinho já me pegou desde sempre. E eu comecei na fotografia há 30 anos atrás. E eu venho trabalhando, comecei a trabalhar com moda e publicidade. E, obviamente, com a natureza também, mas não é um trabalho que eu expandi, porque é onde eu tinha que ganhar dinheiro, era com a moda e com a publicidade. E aí, agora em 2009, agora, já faz uma década, eu escrevi o meu primeiro curta-metragem, aquele que, inclusive, você viu o Troco. Pois é, eu achei muito legal esse filme. Eu acho que fala bastante de você, apesar de não ser de natureza, mas eu acho que é importante. Tanto que teve quase um milhão de visualizações, e o canal dele é minúsculo. Então, o filme é que despertou interesse mesmo, né? Foi bem legal. E ganhou vários presos, inclusive, internacionais. Então, só que eu mencionei esse filme porque ali foi um sinal para mim, que falou, vai que o cinema está te esperando. Olha o sucesso. Foi o seu primeiro curta? O primeiro curta. O primeiro. Pode botar o link aqui agora? Pode. Pode. Então, vai estar aqui em cima, ó. A gente põe o link do Troco, que eu chamo curta, e eu vou botar o link dos meus trabalhos, que é um reel, que a gente chama, que é o meu portfólio. Vai ter o e-mail também e meu telefone. Se as pessoas quiserem mandar o WhatsApp também, eu posso mandar o projeto, né? Para as pessoas que realmente se interessarem, vai estar aí o meio para me achar, não vai faltar. E para conhecer um pouco do meu trabalho, também vai estar aí. Gente, mas assistam esse troco, que é muito engraçado, né? É o troco que a gente dá para aquelas companhias que dão internet, telefone para nós. É o que todo mundo gostaria de fazer. De telemarketing. De telemarketing. É isso aí, é. Legal. Então, tá. Mas é isso, André. A gente precisa falar mais alguma coisa ou não? Ah, eu, assim, eu só queria dizer que eu estou muito feliz aqui também de estar podendo divulgar esse projeto e eu tenho certeza que nós vamos conseguir levantar essa verba necessária e para começar um trabalho maravilhoso que isso aí vai repercutir no mundo inteiro, principalmente no Brasil e na região, principalmente, né? Eu acho que vale a pena a gente manter isso e queria aproveitar também para te dar os parabéns pelo teu trabalho que você faz com esse pessoal da roça, Chico. Eu acho incrível. São pessoas que vão estar no filme. Que vão aparecer no filme, é. Vão aparecer em todas as cidades que eu quero fazer. Eu vou, assim, só aproveitando, então, eu quero falar com, desde a autoridade, desde a pessoa mais simples da roça. E todos vão entrar no filme, né? Assim como eu vou mostrar a natureza, os costumes, as festas. Talvez algum comércio que seja muito característico da cidade. Sim, o produtor de vinho, azeite, queijo, né? Tem os produtores que eu sei que tem aqui. Por isso que eu falo, no projeto, quem realmente se interessar, está escrito tudo isso, entendeu? Eu escrevi tudo, exatamente como é que eu vou fazer. O projeto vai ser, o filme vai ser narrativo, mas também vai ter as abordagens, né? Com as entrevistas, né? Entendeu? E sem, também, interferência, só mostrando a natureza. Enfim, é um trabalho completo, cinematográfico, com qualidade de imagem e som, assim, top, né? Justamente para o mundo se encantar. O mundo, eu digo, realmente as pessoas de fora, principalmente, né? Legal. Eu sei que já tem turistas aqui de fora, mas agora eu quero abraçar a Mantiqueira como... Como eu gostaria que o mundo visse. Essa é a minha intenção de mostrar a Mantiqueira e vamos começar com São Branco. A Bela São Bento. A Bela São Bento, que pode ser até o título que está ali, né? É, e é o nome do projeto, inclusive, porque eu sei que ela tem esse apelido. A Bela São Bento. Ah, é? São Bento tem esse apelido. Ah, eu não sabia. Aqui, se eu não me engano, é São Chico. São Chico, é. Então, eu já pesquisei também. A Bela São Bento. Mas é Bela mesmo, cara. Ela tem esse apelido. Tem, tem. Está lá no projeto, está escrito. E é o nome do filme. A Bela São Bento. Legal. O André, eu quero dizer por que eu estou aqui com o André também, né? Talvez eu devesse ter falado isso no começo. Mas eu sou uma pessoa totalmente intuitiva. Então, eu não conheci o André. A gente se conheceu pela internet. E alguma coisa no meu coração falou assim, vai junto. Vai junto que vai dar bons frutos isso aqui, né? Então, é isso. Eu, meu trabalho, ele é feito todo assim, né? Todas as minhas entrevistas, todo... Porque eu comecei a fazer meus vídeos. Foi assim. Alguma coisa dentro de mim falou, vai por esse caminho que é. E eu estou fazendo, né? Então, essa seria assim uma forma de dizer que sim, que eu dou aval para o André. Para o projeto dele. Agradecido, Chico. E eu sou igual a você. Lembra? Eu te falei, olha, quando eu conheci o trabalho do Chico, eu falei, nossa. O Chico é a pessoa que vai me ajudar. Porque ele tem bastante seguidores. E acho que hoje o mundo está cada vez mais precisando de amor, de colaboração, solidariedade, né? E é um trabalho lindo que nós vamos fazer. E eu sou que nem você, intuitivo, né? E, assim, eu sou católico, apostólico, romano, mas assim, não sou praticante. Eu acredito na energia maior do universo, de Deus, força maior, como cada um chama de como quer. E a intuição é o universo falando com você. É. São espíritos bons, espíritos que te... Anjo da guarda, enfim. Quem acredita, né? Não estou aqui para falar de religião, né? Você já está falando, né? É, já estou falando. Mas, assim, é que eu acredito muito nisso, né? Nessa coisa da intuição. Então, vamos chamar de universo que eu acho que é mais neutro, né? O universo vai ali que... Como foi o troco, né? Pela quantidade de prêmios que eu recebi. E quando eu conheci o Chico... Você recebeu o seu troco. E quando eu conheci o Chico, eu falei, olha, liga para esse cara aí, meu, que esse cara é o cara. Legal. Então, estamos aqui agora, né? Você falou de intuição, para mim a intuição é a forma mais refinada de a gente se sintonizar com a energia divina, sabe? Isso, energia divina. É o que eu sinto, né? É isso aí. É o que eu quis dizer também, energia divina, o universo, alguns só falam de Deus. Chame como quiser, mas você falou tudo. É assim. E tudo é vibração, né, Chico? Sim. A gente está na mesma frequência, né? A frequência, né? Você quer ouvir rock, você não vai botar numa rádio de jazz, que você não vai escutar rock nenhum, né? Então, a gente tem que estar alinhado nessa população. Fala nisso, qual vai ser a trilha sonora dos vídeos? Ah, é pessoal daqui da... Violeiros. Violeiro da vida. Ah, bom. Se eu não me engano, você conhece vários já. Conhece vários, é. Que a gente também vai convidar para participar. Eu já tenho a família, não tem um que é família... Não, tem muitos, muitos. Tem muitos violeiros aqui. Não, com certeza. Isso aí não vai ser o problema, né? Eu só queria confirmar, foi uma perguntinha para confirmar. Vai ser isso. É viola ou não vai ter viola? Total, praticamente só viola. Que isso faz crescer, com certeza. Não, eu não posso botar outra música que não seja da região, né? E eu quero convidar os músicos da região. Legal. De cada cidade, entendeu? Para fazer, né? Ou às vezes até para outras cidades, um que faz para tantas. Eu quero, com certeza, isso daí vai ter, né? Como eu falei, vai ser narrativo, vai ser só com trilhas sonoras, vai ser com entrevistas, né? Vai ser poético. Poético, com o barulho da cachoeira, né? É um mescla isso. Legal. Vai ser um mesclado. E o filme vai ter, ainda, legenda em espanhol e inglês. Por isso que ele vai para o mundo todo. Ele vai ser, é um filme de gente grande, vamos chamar assim, né? Que é o que eu quero fazer. E aí depois vocês dão uma olhada aqui no portfólio, vocês saberem com quem, quem é esse André que está querendo fazer isso. Dá uma olhada. Dá uma olhada. A gente não vai terminar com, é, inscreva-se, clique no sininho. A gente vai terminar, dê uma olhada no trabalho do André para conhecer, se vocês gostaram. Tá bom? Isso aí, quem quiser conhecer o trabalho, vai estar aí os meus contatos que eu vou ter o prazer de mandar o projeto formatado. Legal. Tá bom? Obrigado, Chico. Sucesso. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Isso aí.